Olá, me chamo Raquel Carvalho Lima, bolsista voluntária. Vou apresentar o trabalho cujo tema é Utopia e Crítica Social nos Contos à Escrava e Gupeva de Maria Firmina dos Reis, sob orientação do professor doutor Ubiratane de Moraes Rodrigues. Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de nossa pesquisa sobre Utopia e Crítica Social nos Contos à Escrava e Gupeva de Maria Firmina dos Reis. Ao fazermos uma análise literária e filosófica de A Escrava, fez-se, concomitantemente, uma reflexão filosófica sobre a cultura maranhense e contribuímos para o conhecimento de divulgação da obra e pensamento de Maria Firmina dos Reis. O objetivo geral deste trabalho foi investigar os elementos da crítica social no conto à escrava de Maria Firmina dos Reis. O material primário desta pesquisa foi o conto à escrava de Maria Firmina. A metodologia da pesquisa foi baseada na leitura e interpretações das referências indicadas, tanto no âmbito impresso como digital. No segundo momento, foi feita leitura de artigos e dissertações por meio das quais foi possível deixar mais claro a círita da real situação da mulher e a condição de opressão. O conto à escrava possui muitas semelhanças com Úrsula, principalmente na abordagem da escravidão, do patriarcado e da opressão, que será denunciada a partir das figuras femininas que aparecem no conto. Maria Firmina dá voz à mulher no conto, denunciando a condição de vida a qual era submetida naquela sociedade e o tratamento oferecido a elas. Assim, ao analisarmos o conto à escrava, constatamos que ao dar protagonismo à Joana, uma mulher negra escravizada, Maria Firmina reforça que a mulher pode ganhar voz a partir dos oprimidos que lutaram e resistiram contra o poder escravocrata e patriarcal. No conto à escrava, Maria Firmina ganha voz através da Senhora Branca, onde a mesma faz denúncias ao patriarcado opressor e à desumanização dos escravizados, mostrando-se uma mulher que ultrapassava os limites de uma sociedade conservadora e escravocrata. E essas foram as nossas referências utilizadas.